Su-pum-su-pum Ainda Cleve está lá sem fim Como esperança que enriquece atrás Tornando o solo um ponto independente Engenho os casas grandes lá de outrora Existem vários campos em Palmares São Marcos a lembrar somente agora As tradições que fazem seculares Palmares é canção da natureza Resortou certa vez que o Bajardi É terra de cultura e de grandeza No mundo não havendo igual assim É terra de cultura e de grandeza No mundo não havendo igual assim Seus dois rios, Uda e Tiranji Cujas águas deslizam no torrão Sempre emplanados passam por aqui Até cantar palmares em canção Engenho os casas grandes lá de outrora Existem vários campos em Palmares São Marcos a lembrar somente agora As tradições que fazem seculares Palmares é canção da natureza Resortou certa vez que o Bajardi É terra de cultura e de grandeza No mundo não havendo igual assim É terra de cultura e de grandeza No mundo não havendo igual assim É qual Arcádia sempre mutilante Plantei e foco feliz das mais letras O graça lá do céu é picante Nasceu assim a terra dos poetas Engenho os casas grandes lá de outrora Existem vários campos em Palmares São Marcos a lembrar somente agora As tradições que fazem seculares Palmares é canção da natureza Palmares é canção da natureza Exortou certa vez que o Bajardi É terra de cultura e de grandeza No mundo não havendo igual assim É terra de cultura e de grandeza No mundo não havendo igual assim É Nova Atenas forra desse estado Aponta o sapelinho do cenário Reflete eternas luzes do passado Nas tradições do culto literário Engenho os casas grandes lá de outrora Existem vários campos em Palmares São Marcos a lembrar somente agora As tradições que fazem seculares Salve, 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 este solo glorioso História tem beleza mil Que o Brasil já tornou tão orgulhoso Por ser as novas filhas do Brasil Engenho os casas grandes lá de outrora Existem vários campos em Palmares São Marcos a lembrar somente agora As tradições que fazem seculares Palmares é canção da natureza Exortou certa vez Silva Jardim É terra de cultura e de grandeza No mundo não havendo igual assim É terra de cultura e de grandeza No mundo não havendo igual assim